É isso mesmo, Haroldo, e os trabalhos no combate ao tráfico de drogas em Cacoal não param. Na manhã desta quarta-feira, policiais militares apreenderam cerca de quase um quilo de craque aqui no bairro Parque Brizon. De acordo com as informações, os policiais já vinham monitorando o local e perceberam que uma mulher havia chegado em uma motocicleta naquela localidade. Os policiais então fizeram a abordagem e constataram que com ela havia algumas porções de craque. Ela, que tinha 24 anos, ela identificou que em um outro local da cidade, mais precisamente no bairro Teixeirão, na Rua da Bíblia, uma outra quantidade estaria escondida com a mulher de 26 anos. Os policiais então foram até o local e constataram a veracidade dos fatos, onde foi apreendido quase um quilo da droga. Mediante essa situação, elas foram trazidas à delegacia de polícia civil, juntamente com a motocicleta e a droga apreendida, onde foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais vêm trabalhando muito aqui no município de Cacoal e têm tirado de circulação essas pessoas que têm comercializado o entorpecente aqui na nossa região. É importante ressaltar ainda que a polícia suspeita que ela trabalhava, ou seja, as suspeitas trabalhavam para um homem conhecido como Tampico. As investigações agora devem continuar por parte da polícia civil e, posteriormente, que seja feita a prisão também desse infrator. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.